Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, basicamente comentando os assuntos mais relevantes da semana, a gente tem aqui embaixo na descrição o link para as matérias, para quem quiser aprofundar um pouco mais justamente, aqui eu dou só uma passada por cima, em geral construído com base nos shorts da semana, então um short real, então já tem algum nível de, a galera que acompanha o canal já sabe mais ou menos do que estamos falando, e no final a gente tem justamente os podcasts para poder ampliar o conhecimento da galera. A gente começa com o PCI que saiu hoje, o Personal Consumption Expanditure dos Estados Unidos, que tem ali o Core, que é a parte mais vista pelo FED, abaixo do esperado, em 0,2%, o restante tudo estável, está tanto anualizado quanto o PCI normal, sem ser o Core, de modo que dentro do esperado ali pelo mercado com delta redução no que tange o Core, então nada que surpreenda negativamente, reforça a continuidade do arrefecimento colatino da inflação americana, por mais que com alguma stickiness ainda, com alguma teimosia ainda, para uma redução mais forte, a gente chegou ali em níveis mais baixos de inflação, então a redução final acaba tendo um pouco mais de dificuldade. O Trump, obviamente relevante, considerado culpado nas 34 acusações por um juí no processo ali em Nova York, por o uso de rush money, de dinheiro para silenciar Stormy Daniels, para evitar que tivesse algum reflexo negativo daquilo na campanha contra Hillary Clinton em 2016, talvez, eu não lembro agora a data específica, mas acho que 2016 era o ano. Então, algo aí que já começou a ter rant dele, já começou a ter ele xingando, ofendendo e falando que é um absurdo, que é uma perseguição e blá, 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 aquela mesma balela de sempre. E junto disso a gente deve ter, não só um lado interessante aí, avaliar que é o efeito que a gente vai ver efetivamente no eleitorado, isso daí eu vou acompanhar de perto, porque eu acompanho The Daily Show, Last Week Tonight, Real Time e por aí vai, tudo aquilo ali vai documentar isso daí aprofundadamente. Além disso, todas as partes ali de notícia que eu acompanho também devem dar bastante insight nesse tipo de coisa, vai ser bem interessante ver como é que se desenvolve o eleitorado do Trump. Não tem como avaliar nesse momento, tá? A gente tem aí algum nível de possibilidade aí de algum tempo de prisão, mas ainda muito, muito, muito pouco, claro, disso acontecer ou não acontecer, então a gente vai acompanhando de qualquer forma, nada impede até o momento ele de concorrer à presidência, então é algo aí que vai se manter por um bom tempo aí no que tem de relevante com relação à geopolítica e definição ali nos Estados Unidos. No Brasil, desemprego em 7,5% no mês de abril ali, útil menor nos últimos 10 anos para abril, então uma notícia positiva mostrando a resiliência econômica brasileira, nada que a gente veja pressionando a inflação, e isso daí é um ponto relevante para falar, a força do emprego aqui do mercado de trabalho veio na sequência do IPCA 15 e a galera parece não conseguir vincular uma coisa com outra, então começam a falar de pressão no mercado de trabalho, que vai causar pressão na inflação e a gente tem a inflação aqui de abril, certo? Então no fechamento de abril, medida em 7,5%, o IPCA 15 da metade de maio, ou seja, o mês seguinte, vindo abaixo do esperado com redução quando a gente olha os últimos 12 meses, isso daí é justamente a próxima notícia aqui, então o IPCA 15, medida de 15 a 15, metade do mês de maio versus metade do mês passado, 0,44% abaixo do esperado e os últimos 12 meses com redução ali de 3,77% para 3,7%, então não é nada incrivelmente reduzindo, caindo, afundando, mas é uma redução contínua na medida oficial de inflação do país, o que mostra justamente a continuidade de arrefecimento inflacionário, por mais que um pouco mais vagaroso, dado que a gente está em níveis mais baixos, e isso daí é acompanhado da abertura justamente para cada vez mais a gente ter a continuidade da redução dos juros, então teses que seguem alinhadas aqui e nos Estados Unidos. Na Europa a gente já tem o Banco Central Europeu já mirado ali para uma redução nas próximas reuniões de juros, justamente pela continuidade de arrefecimento da inflação lá. Dos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Mater Dei vendendo fatia em hospital por 410 milhões de reais, eles compraram essa mesma fatia em 2021 por 800 milhões de reais, estão vendendo ali por aproximadamente metade do preço que foi pago. Naquela época de IPO e compra agressiva, vários IPOs de operação de hospital, eu comentei em algumas das operações, naquela época não tinha seleções ainda, mas ia sair, deve ter em live eu falando isso, da quantidade de ativos que a gente tinha abrindo capital, ou seja, tomando capital, tomando dinheiro, enchendo bolsa para poder ir a mercado do setor hospitalar, e aí com isso justamente é natural que a gente tivesse algum nível de inflacionamento do preço, dado que tinha um monte de gente captando, aí Redidor, Mater Dei, e por aí vai, tem uma cacetada de operação aí que opera o hospital, estavam todos abrindo capital na mesma hora, com o mercado disposto a dar dinheiro, a gente tem obviamente o inflacionamento, porque tem o mesmo número de hospitais, você não consegue construir um hospital do dia para a noite, e a gente tem muito mais demanda com caixa, então a galera é muito mais disposta a pagar mais caro e a gente vê justamente esse tipo de efeito, compra feita com preço inflacionado lá atrás, e agora tentando consertar, ajudar a estrutura de capital, e você vê a venda por basicamente metade do preço, três anos depois da compra inicial, o reflexo do que a gente vinha falando lá atrás, se procurar as análises de abertura de capital de operação de hospital, especialmente as últimas de operação de hospital, eventualmente a gente deve revisitar e deve aparecer aí, mas se você olha as últimas aberturas de capital de operação de hospital, você vai me ver falando exatamente isso, que a gente tem ali muita operação de hospital com capital relevante para poder ir às compras e que isso aí claramente afetaria inflacionando o mercado. A Rumo vendendo 50% do terminal deles, do Porto de Santos, para um consórcio capitaneado ali pela Bung, pela Bung, trading de alimento, a operação aí vai receber 600 milhões de reais por essa transação, relevante obviamente para a operação, para qualquer operação, 600 milhões de reais é uma grana. Armac, celebrando o contrato de compra com a Terran, a Terran faz ele a parte de, opera como terraplanagem, mas ela opera desde a parte de medição de terreno, de avaliação do solo até a parte de aluguel dos equipamentos de linha amarela e a própria moção e retirada de terra. Então assim, isso aqui amplia consideravelmente o escopo da operação da Armac, que hoje em dia opera basicamente com locação dos equipamentos. Então isso aqui amplia, começam ali a explorar um escopo mais amplo de avaliação do terreno, retirada efetiva, operação efetiva dos equipamentos alugados. Então eu ouvi a teleconferência deles agora, vai ter análise da Armac no final de semana e parece ali, eles parecem estar ali um pouco meio que, between a rock and a hard place, meio que afunilados ali pela expansão mais agressiva da Mills entrando na área deles, e eles justamente buscando aí, possivelmente esse movimento, mais um movimento nessa direção, de buscar ali alternativas para não ter que ficar em competição direta com uma operação, por exemplo, com a Mills. Mas a gente vai ver aí na análise, de qualquer forma é um movimento ali que amplia o escopo de operação da Armac. O Grupo Mateus, fazendo acordo para assumir o controle do novo atacarejo, então a operação ali específica em alguma região que o Grupo Mateus opera, nessa região o Grupo Mateus tem 21 mercados, o novo atacarejo aqui tem 29, e aí juntando essas duas partes ali daquele escopo do Grupo Mateus, você vê a formação ali de uma joint venture ou subsidiária, como quiserem chamar, mas basicamente uma nova operação abaixo do Grupo Mateus, que vai ter ali com 51% de participação do Grupo Mateus, 49% da novo atacarejo, e isso daí pode vir acompanhado de algum nível de injeção de caixa para um lado ou para o outro, para justamente manter justo esse percentual, por quê? Porque o Grupo Mateus quer ter o controle daquela operação e mesmo assim ter uma participação forte do novo atacarejo ali na operação, então basicamente uma expansão que deve ampliar em aproximadamente 10% da operação o número de lojas do Grupo Mateus como um todo. Por último, aqui nos ativos que não estão no portfólio, a gente tem o leilão com credores americanos, e aí aproximadamente 2 bi gastos que vão ser pagos nesse leilão pela citação de parte dos credores, não todos, de 73% aproximadamente no desconto da dívida, então vão passar aí uma raquetada em vários dos credores que para receber mais cedo vão topar aí um desconto de 73% da dívida, acho que isso daí afeta, obviamente positivo para a operação, quando eu penso menor gasto de capital, mas acho que isso daí vai afetar, vai causar reflexo aí na capacidade de se financiar a operação no pós-recuperação judicial, porque é o tipo de coisa que ela não esquece com tanta facilidade, vão tomar aí um prejú violento o pessoal que tiver que dar esse nível de desconto, esse nível de haircut para a operação. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem, na verdade, vizinho aqui aos ativos do portfólio, a gente tem a controladora da Gol, a Abra, falando que começou aí discussões com a Azul para explorar oportunidades, o que nada mais significa dizer que eles estão ali avaliando a possível fusão com a Azul, tal, como seria isso, e a gente já viu aí o code sharing sendo feito, então assim, quando da divulgação daquela notícia foi comentado justamente, tem que dar um início de vínculo comercial que poderia indicar ali o começo de um caminho para uma fusão ali mais paulatina, então a gente vê aí a Gol, o controlador da Gol falando, que está em discussões com a Azul, isso aqui não garante a aprovação da Gol como um todo, mas garante ali a aprovação, o que vier a ser definido aqui é a aprovação do controlador, isso aqui vai se levar da Assembleia se for, se desenvolver em alguma coisa. Passando para os podcasts, a gente tem uma entrevista com a Tebit, na CBN Entrevistas, bem interessante, é a ministra do Planejamento, é algo relevante, quando a gente pensa em avaliar o andamento do governo, a gente tem no Estadão Eldorado ali, o Rádio Eldorado, com a parceria com o Estadão, o Agro Consciente com o Tejom, falando da jogada de marketing aí do governo, de gastar ali um tempo e esforço para fazer um branding, para colocar o arroz que eles vão importar para esforço ali no Rio Grande do Sul como uma marca do governo, para carimbar, como foi o governo que fez, então assim, os comentários aqui do Tejom acho que cobrem a coisa como um todo, vale a pena ouvir, o PBS NewsHour comentando o ataque de Israel ao acampamento, as tendas de acampamento que mataram 45 pessoas, e ali todo o comentário sobre criança decapitada e por aí vai, então assim, para ver o nível de dano colateral que está sendo feito por esse tipo de ação, o nome aqui é Israeli Airstrike on Rafa, Tent Camp kills 45, triggers new wave of condemnation, foi mal, na sequência dois experts, um do lado mais pro Israel, o outro do lado, pro Israel não, pro esse tipo de atividade, e o outro com uma visão um pouco mais crítica, discutindo ali justamente, avaliando esse ataque, então Netanyahu says Rafa Camp strike was a tragic mistake, e o experts waiting on what happened, então duas posições ali divergentes, discutindo isso, a PBS faz e é muito interessante, eles sempre acabam colocando duas posições divergentes, por mais que uma delas não tenha muito sentido, mas duas posições convergentes, não nesse caso específico, mas em outros casos, duas posições convergentes, divergentes desculpa, discutindo ali a questão justamente para você poder ver os dois lados ali, poder ter as pessoas discutindo, debatendo de forma civilizada. A PBS News Hour também, falando agora da autorização do Biden para uso de armas dos Estados Unidos dentro da Rússia, próxima à situação ali de Kharkiv, se não me engano, que é onde está sendo invadido, agora me foge aqui o nome da região, mas acho que é Kharkiv. Isso daí é um avanço bem positivo ali para a Ucrânia, que agora está possibilitado a não ter que ficar assistindo a organização de tropa e logística militar na beira do território dela, ela pode se desligar usando a arma dos Estados Unidos e não é falado aqui nesse podcast, mas foi divulgado agora recentemente que a Alemanha entrou na mesma vertente e também autorizou. Na sequência, The Daily, The Daily do New York Times, é um podcast bem, bem, bem positivo, a forma que eles falam é muito mastigada e a própria narrativa é bem construída, então é algo que dá prazer de ouvir. E esse daqui descrevendo, acho que foi o melhor podcast que eu ouvi, descrevendo o processo como um todo da questão ali do Trump ter sido condenado. Então o nome do podcast é Guilty, de culpado. Na sequência, o FT Untold, que é uma série do Financial Times, a primeira temporada eu coloquei aqui foi sobre uma questão lá de uma vibe de meditação, meio seita, meio culto, esse daqui falando sobre corrupção na Câmara da União Europeia, não sei se chama de Câmara, mas na organização política lá da União Europeia, especificamente aqui com relação a abuso humanitário durante as construções ali da Copa do Catar e as pessoas que estavam sendo, ainda investigação, mas os dados ali que tem, avaliando justamente suborno e esse tipo de coisa, tráfico de influência dentro da comunidade ali, dentro das áreas de controle da União Europeia. Bem interessante, o nome é Power for Sale, o nome da série, e esse primeiro episódio aqui é Bags Full of Money, já tem dois episódios soltos, já ouviu os dois hoje ainda, bem interessante. The Journal, do Wall Street Journal, e esse daqui é bem relevante, é bem interessante também de ouvir, é gostoso de ouvir, é um podcast que eles falam de um jeito muito tranquilo. Esse daqui o nome é The Big Short, é aquele negócio lá de vender descoberto na pré-crise de 2008 com o Subprime, mas aqui é a edição chinesa, China Edition, e esse daqui fala de uma coisa aí que, ele fala de um caso específico, mas é o que eu comento constantemente, certo? O preço do ativo não é a operação da empresa, o preço do Ibovespa não é a economia brasileira e por aí vai. Aqui ele fala justamente da galera que começou a perceber muito antes a crise que se tinha ali no mercado de construção civil chinês, e aí eles comentam justamente as apostas que eles fizeram, o tempo, quanto tempo demorou para efetivamente o mercado reagir e os preços começarem a cair, o quanto ficou distoando a realidade que eles viam quando eles iam visitar os empreendimentos na China para o mercado reagir e efetivamente preços de Evergrande e por aí vai começarem a cair, e essa demonstração ali de discrepância entre a operação real das empresas chinesas de construção civil e a precificação em mercado, o quanto aquilo ali tinha distoando, justamente, aqui é um exemplo real, empírico, mais um, da discrepância que várias vezes acontece, da realidade operacional para o preço dos ativos. É que aqui é no inverso, os preços estavam muito mais acima, enquanto as operações estavam derretendo no mundo real. O que a gente vê no Brasil hoje é justamente o contrário, a gente tem operações que estão rodando muito bem e a precificação completamente deprimida. Passando ao PBS NewsHour novamente, aqui falando sobre a questão de racismo, a gente tem a Negro Leagues, que durante um grande tempo o beisebol americano era dividido entre a Liga Branca e a Liga, não era permitido, negros dentro da Liga Branca, então eles criaram uma Liga própria e esses recordes setados durante a existência da Liga de Beisebol Negra nunca foram aceitos pela MLB, a Major League Baseball, como se fosse a CBF, só que de beisebol, nos Estados Unidos. E agora eles acabaram de reconhecer, agora, 2024, maio de 2024, eles finalmente reconheceram os recordes feitos durante a participação de negros na Liga Negra de Beisebol dentro do geral, como, ah não, então, vocês jogaram lá, mas vale, eles jogaram lá não é porque eles não tinham interesse em jogar na Liga que eles consideravam oficial nos Estados Unidos, é porque eles simplesmente eram excluídos pela cor da pele. Então, assim, é só para dar uma noção do nível de discriminação racial que a gente ainda vê acontecendo estruturalmente, isso daqui é o que se chama, é um dos pontos que se chama de racismo estrutural, está entrenhado dentro das instituições ainda existentes hoje em dia, certo? Aí o nome aqui é MLB, Recognize Negro Leagues Legends by Adding Their Stats to Official Records, e penúltimo aqui, aqui são dois do mesmo coisa, o Articles of Interest, eu sempre comento que eu gosto de moda e por aí vai, e aqui tem esse Articles of Interest que é um seriado, que é uma série aqui de podcast muito, muito boa que fala basicamente sobre moda com contexto cultural, certo? Então, são dois episódios, um falando de se vestir como alinhado com modesty, que nada mais é do que o uso de hijab e a questão de burka e por aí vai, está aí toda uma discussão sociocultural, econômica, religiosa e de costumes e pontos de vista no que tange esse tipo de vestimenta, e na sequência tem um que é clergy, que é justamente falando dos clérigos, de como clérigos eu falo porque não é só padre, é padre, é freia, por aí vai, mas falando também desse tipo de vestimenta e dando um contexto religioso, social, econômico, racial e por aí vai, em geral. Então, bem interessante, um deles modesty, o outro deles clergy, ambos do Articles of Interest, bem, bem interessante, todos com link aqui embaixo. Galera, por hoje ficamos por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como mero detalhe, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investe com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Beijo enorme para todo mundo, nos vemos no final de semana com mais análises aí, valeu galera, beijão!